22 anos de idade, ele foi baleado em Santa Rita, próximo ali ao Hospital Metropolitano. Foi agora de manhã, ele foi socorrido para o trauma. E a Poliana Sorrentino traz as informações para a gente. Poli! Rafael Fernandes da Silva, de 22 anos, foi baleado com um disparo de arma de fogo na comunidade próxima ao Hospital Metropolitano, localizado na cidade de Santa Rita. Ele foi conduzido por uma ambulância do SAMU, aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. De acordo com informações repassadas pelas equipes do Hospital de Trauma, o estado de saúde dele inspira cuidados, já que ele está internado na ala vermelha, indicando que a situação é muito grave. A Polícia Civil encaminhou uma equipe aqui para o local, no amanhã desta segunda-feira, na tentativa de coletar alguns detalhes, para que as investigações possam seguir. Há indícios de que ele pode ter sido vítima de uma tentativa de assalto, nas mediações do Hospital Metropolitano. Mas tudo isso ainda está sendo investigado. Ainda não há pistas de quem atirou contra Rafael. Poliana Sorrentino, para a TV Tambaú. Obrigado, Poliana. Uma situação delicada, porque tem que entender a razão. Tudo tem uma razão, um motivo, e a gente tem que entender. Bom, um jovem de 22 anos, baleado, será que foi mesmo uma tentativa de assalto? Bom, a gente vai ficar de olho nesse caso também. Vem cá, que eu vou falar agora sobre...